Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje vai pra responder algumas perguntas que me fizeram. E o tema do vídeo hoje, eu posso ter uma vitrine em minha loja sendo pequena? Gente, a resposta é sim. Pode, não. Deve ter. Porque a minha loja também é pequena, entendeu? E eu tenho quatro manequins na vitrine. Ela tem dois metros e noventa de largura. Não cheguei nem três metros. Aí eu coloquei uns tablados de compreensado, que ele tem oitenta de um lado e oitenta do outro. Pra colocar os manequins em cima. E cabe quatro manequins e fica uma vaga de um metro e trinta, que dá pra uma pessoa normalmente passar, entendeu? Pra lá e pra cá. Não dá pra passar duas pessoas duas vezes, mas uma dá, entendeu? Então, dá pra fazer sim. Sem contar que você pode fazer uma mesa de valorização também, entendeu? E colocar daquelas manequins sentadas, aquelas quais não ocupam espaço. Ou então até mesmo em pé, entendeu? E fica muito bonito também, por sinal. E a vitrine também é muito bom, porque quem passa, sabe que ali tem uma loja, entendeu? Vê as peças que tá na vitrine, vai se interessar. Se for só uma vitrine, você pode colocar uma mesinha e colocar algumas peças estrategicamente dobradas, entendeu? Que tá combinando com a cor do manequim. Vai que você coloca uma manequinha lá com algum detalhe de vermelho, você coloca algumas peças embaixo também com vermelho, entendeu? Pra ficar tudo na mesma cartela de cor. Fica muito bonito também, entendeu? Coloca acessórios, se você trabalhar com acessório. Ou bolso, entendeu? Se você trabalhar com sapato também, coloca. Tudo pra ficar uma vitrine mais bonita, entendeu? Mais chamativa. Quanto mais chamativa, mais você vai conseguir vender também. Porque aí que dá super certo. Hoje mesmo vem uma cliente atrás de uma peça que ela viu na vitrine. Pena que a peça não serviu, ficou apertada. Mas foi tudo através da vitrine que ela viu até uma semana atrás que essa peça tava na vitrine. E hoje é que ela resolveu vir. Mas tá bom. Pelo menos ela já ficou sabendo que não serve, mas eu vou trazer pra ela outra peça que sirva, entendeu? Que ela é cliente da loja também. Então a vitrine vale muito. Vitrine vende sozinha. Uma vitrine bem montada, eu falo direto. Vende sozinha. Porque as pessoas veem assim, cantam, entendeu? Já se vê vestido naquela peça. E o interesse é bem maior pra pessoa entrar e conhecer o resto da loja. Então vale. Se você não tem uma vitrine, monta uma vitrine. Nem que for só com um manequim. Mas monte, porque vale a pena. Na outra loja vai ter vários manequins, porque são vitrine em cima e embaixo, entendeu? E fora a do meio, que é a da mesa de valorização que vai ter também. Então vai ser bem interessante. Respondendo a pergunta da Luciana Santos, que ela perguntou se é possível ter uma vitrine. É sim, Luciana, dá pra fazer. E usa a criatividade, entendeu? Se tiver alguma dúvida, eu indico pesquisar lá no Pinterest. Lá tem tudo sobre vitrine. Ah, e sobre tudo, se pesquisar, você vai conseguir encontrar, entendeu? Eu gosto de pesquisar por lá, porque lá eu encontro várias coisas. Ah, deixa eu ver aqui também. Teve uma pergunta que me fez. Foi a Luciana. A Raquel Andrade. Ela queria saber com quem que eu fiz o curso. Foi com a professora Ailin, entendeu? O Instagram dela é arroba Ailin Miranda. A Ailin com a H. Pode ir lá, que lá você vai vir. Você está aberta as vagas ainda, você já acabou, entendeu? Porque ela lançou em janeiro. Mas eu fiz com ela, surpreendi, foi muito bom. Me ajudou muito, entendeu? E se Deus quiser, futuramente eu quero fazer mais cursos ainda a respeito do assunto que eu trabalho. Sobre moda, entendeu? Eu acho que quanto mais você saber, melhor você vai se tornar, entendeu? Lá tem várias lives que ela fez, entendeu? Que dá pra você no IGVT e tanto faz no Instagram. Dá pra você aproveitar bastante coisa, pegar várias dicas, entendeu? Tudo gratuito. E ela tem canal no YouTube também. A Ailin Miranda, no YouTube, o canal dela. Ela é muito boa professora. Ensina super bem. Eu estou adorando. E o curso dela tem acompanhamento por dois anos. Então é muito bom mesmo. Super indico ela pra fazer curso. E sem contar que é um precinho, gente. Cheguei aí, uma blusinha paga. Eu consegui pagar o meu no primeiro mês que eu fiz. Foi nos 27 dias. Eu consegui acabar de pagar meu curso tudo de uma vez. Foi muito bom. Tipo assim, o dinheiro que eu investi nele, eu tirei com 27 dias. Fazendo o curso com 27 dias, eu tirei o dinheiro de volta. Tirei, acho que quatro vezes mais. Porque valeu muito a pena. Muitas das vezes a gente erra pra não ter tanto conhecimento, entendeu? Então fica a dica aí. Quem quiser fazer o curso, é muito bom. Gente, vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. Eu coloquei os tapetes na loja até que enfim eu trouxe os tapetes. Coloquei os tapetes da loja, lavei tudinho. Coloquei os puffs no lugar também. Troquei as manequins tudinho, entendeu? Tá tudo hoje, tá de caramelo mais ou menos. Uma cor meio diferenciada. Aí fica aí. Eu acho que eu respondi a pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aí que eu faço quanto pra vocês. Sugestão de vídeo também pra me ajudar. Seria ótimo. E um beijão pra todo mundo. Quem não se inscreveu no canal ainda. Vamos lá gente, dá uma força aí. Se inscreva no canal. E deixa o like pro YouTube mandar pra mais pessoas também esse vídeo. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Ah, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz a minha vitrine. Aqui essa taba tem 80 centímetros. Do outro lado tem 80 centímetros. E no meio aqui é 1,30. Pode ver que o tapete fica quase debaixo das negócios, entendeu? E minha porta abre no meio. Então, aqui ó. Eu deixei 50 centímetros de espaço da arara pra poder colocar uma maniquinha encaixada. Você pode ver que a bunda dela fica bem encostada já na outra arara de baixo. Viu? Mas dá pra colocar. Se eu quisesse colocar só uma, poderia também. Não tem problema. A outra do mesmo jeitinho, ó. Tem um espaço. E a frente total aqui, ó. Ela tem 2,90 metros. Aí ficou 80 pra cá, 80 pra lá e 1,30 no meio. Que dá uns 2 metros e pouquinho certinho. E ficou desse jeito. Oi, gente. Bom dia pra todo mundo. Todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Sem maquiagem na cara. Hoje é quarta-feira. Cheguei agora cedo da loja. Eu vou limpar a loja pra poder colocar os tapetes. Tá saindo umas espinhas cabulosas na minha cara depois de 40 anos. Não sei porquê, mas eu tô enchendo de um rosto de espinha. Aí eu vou limpar aqui primeiro, pra depois eu colocar os tapetes. Hoje o tempo tá nublado pra chuva. Vamos ver se dá uma estabilizada. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu coloquei essa roupa aqui na plus size. Sempre é se eu tô com uma coisinha, ó. Nunca fica tão perfeito. Mas é isso aí, ó. Coloquei essa blusa manga 3 quarto. Com essa saia caramelo. E essa bolsa marrom mais pro lado caramelo também. Aí ela vai ficar assim na vitrine. Ah, e esse colar preto. O que vocês achou? É um estilo assim que dá pra você sair, dá pra você ir em algum evento. Dá pra você trabalhar, entendeu? É uma roupa mais social. Dá pro dia a dia também, entendeu? Dependendo do que você vai fazer. Quer andar mais estilosa. Essa aí dá certinho. Agora eu vou trocar as outras manequinhas. Eu mostro mais pra vocês. Agora é as peças. Essa blusa. Ó. É tipo uma manga de renda de tule. Com esses cordados. Com essa saia aqui, ó. Acho que dá certo. São cores claras. Aí essa daqui eu vou colocar com essa saia. Mais ou menos. Aí a outra eu vou colocar com esse vestido amarelo. Ela é muito bonita também. E o masculino eu vou colocar essa bermuda caramelo. Com essa blusa amarela clarinha. Eu acho que vai ficar uma vitrine bonita. De amarelo com caramelo. Pra não sair dos tons, entendeu? Eu acho que vai ficar bom. Tem essa cor aqui também. Tem aquela outra blusa lá. Tem essa paleta de cor também. E tem o amarelo. Então eu acho que vai ficar bom. Vou trocar agora a vitrine. Porque ela tá de verde. E vai passar pro amarelo e o caramelo. Porque não tá tendo tanta opção de cor, entendeu? Então eu tô usando as cores que eu tô tendo. Até eu fazer compra. Então eu vou montar e mostro pra vocês como é que vai ficar. E gente, voltei. Coloquei o tapete. Ficou torto igual a minha cara. Porque eu tô sozinha, entendeu? Uma parte ficou mais larga do que a outra. E estranha ruim pra puxar. Porque as rodinhas prendem, sai ração, tapete tudo. Mas vai ficar assim mesmo. Coloquei o tapete. Coloquei o posto no lugar. E coloquei o trocador também. Agora tá certo. Agora eu vou caçar uma roupa que eu vou trocar os manequins. Porque a mulher veio atrás de uma blusa aqui que tava na vitrine. Só que ficou pequena pra ela. Então eu acho que vale a pena trocar os manequins, entendeu? Pra sempre ter novidade na manequim. Inclusive eu acho que eu vou colocar essa cor aqui, ó. Vou colocar essa cor aqui com essa. Aí, ó. Acho que dá um... Vou montar uns conjuntos desse jeito, entendeu? Eu vou colocar aqui, separar as cores, entendeu? E depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar, tá? Meu baldinho tá aqui já com produto pra limpar. Eu trouxe os polvos pra dentro que eu já lavei ontem. Aí eu vou dar uma lavada no piso pra mim colocar os tapetes que eu trouxe. Hoje eu não esqueci, não. Hoje eu trouxe os tapetes. Aí depois eu tô pensando de trocar as manequins. Vamos ver se a coragem minha dá pra trocar. Porque tá bem parado mesmo. E o tempo hoje tá nublado, ó. Tá bem tampado pra chuva. Vou limpar aqui agora. E depois eu continuo com vocês. Gente, acabei de trocar a vitrine. Agora ficou assim, ó. Amarela assim. E essa ficou assim. A minha tava perguntando como é que faz pra ter uma vitrine com a loja pequena. Gente, minha loja é muito pequena. De largura assim, ó. Uma manequim na outra. Tem dois metros e noventa. Eu coloquei quatro manequins. Fica só o vãozinho da porta. Minha porta é no meio. É lá dos dois lados, entendeu? Abre tanto pra cá. Pela gente, eu vou fazer uns post hoje. Ó, ela abre pra cá. E abre pra cá. No caso, passa uma pessoa, entendeu? Mas dá, entendeu? Pra ter uma vitrine. Mesmo com a loja pequena. Aqueles tablados ali tem oitenta centímetros cada um. Então ficou oitenta, dois de oitenta. E ficou só esse vão do meio aí, ó. Dá um metro e pouquinho mais ou menos, entendeu? Aí, ó. Ficou assim. Eu vou tirar esses cartazes da porta aqui hoje, ó. E vou fazer outro pelo canvas. Porque já tá bem velho, hein. Velho e cheio de inseto por dentro aqui, ó. Se você reparar bem, ó. Ó, tá cheio de inseto. Vou tirar e vou colocar outro novo agora. Vou fazer um pelo canvas. E ficou lá, já ficou assim. Fiz um story, coloquei lá. Vou colocar no Instagram, entendeu? Desse look que eu fiz aqui, ó. E vou passar também. Ali eu coloquei aquilo dali. Só pra não ficar com a parede em branco mesmo. E é isso aí. E aí, ó. E aí, ó.